Pessoal chegando aqui na delegacia com dois suspeitos de terem praticado furtos. Estou aqui acompanhando o trabalho aqui do pessoal. Pessoal chegando aqui nesse instante aqui. Pessoal chegando aqui nesse instante aqui na delegacia. Espírito forte relativo a furtos. Pessoal está aqui. Fala! Coloca o braço para trás para tirar alguém. Coloca o braço para trás para tirar alguém. Não vira, não vira nada. A gente está de ar chegando aqui com os materiais aqui na delegacia. Os caras precisam.